Novo amor, Silvia Abravanel estaria vivendo um novo amor, e seu eleito seria um cantor sertanejo. As informações são do colunista Felipe Campos, do A Tarde é Sua. Na tarde da última quarta-feira 13, o colunista trouxe a informação com exclusividade na atração que tem o comando de Sônia Abrão. De acordo com o colunista Felipe Campos, a herdeira de Silvio Santos, que é sempre muito discreta quando o assunto é sua vida pessoal, está vivendo um novo amor. O jornalista contou à apresentadora e ao público que acompanha a atração, que o rapaz eleito no coração da famosa se chama Gustavo Moura, e estariam juntos há dois meses. Gustavo é cantor sertanejo e tem uma dupla que vem se destacando com seu trabalho em todo o país. Inclusive eles estarão na abertura de uma das festas de maior sucesso no mundo sertanejo, a festa de peão de boiadeiro de barretos. Gostaram da notícia? Gostaram da notícia? Gostaram da notícia? Obrigado.